O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar para determinar o retorno ao sistema prisional do Rio Grande do Sul de líder de facção criminosa. Tiago Benru Flores Pereira está em regime disciplinar diferenciado na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde cumpre pena de mais de 175 anos de reclusão. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuante no Rio Grande do Sul cometeria crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e roubo por meio de ações coordenadas a partir do interior de presídios gaúchos. A transferência para o presídio de segurança máxima foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado, que ressaltou a necessidade de afastá-lo da convivência com outros presos da facção, considerando a sua periculosidade e a posição de liderança no esquema criminoso. No pedido feito ao STJ, a defesa alegou a ausência de contemporaneidade dos motivos invocados para a remoção do preso para o sistema federal, pois ele apresentaria excelente comportamento carcerário desde 2017. Ao negar o pedido, o ministro Humberto Martins considerou que não há flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar pleiteada para que o apenado retorne ao sistema carcerário gaúcho. Legenda por Sônia Ruberti